Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrado do PS 2018 no PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, estou animado primeiramente porque eu vou jogar como centroavante agora nesse primeiro jogo contra Lazio e hoje é claro temos aí o início da Europa League, vamos enfrentar logo o Real Madrid de cara mano, de cara. Eu não sei se a gente vai enfrentar em casa ou fora, eu deixo uma olhada aqui, mas eu espero que seja na casa deles primeiro porque eu gosto de resolver o jogo na nossa casa né, então resolver o jogo na casa deles seria melhor, não na nossa casa no caso né. É, como esperado tá aí mano, vamos enfrentar o Real Madrid na casa deles primeiro, isso é bom, isso é bom, até pra gente tentar fazer uns gols fora aí. E aproveitar que o Real Madrid tá nesse momento inspirado, pronto pra derrotar qualquer um, mas primeiro vamos pensar aqui na Lazio e depois vamos estar pensando aí na Sampdoria e claro o Real Madrid, também tem Milan e o Dinesi né. Se a gente não jogar algum desses jogos a gente vai enfrentar já o Real Madrid no seu jogo de volta, ainda hoje, beleza? Então partiu, jogo contra a Lazio, nossa inimiga aí né, nossa arqui-inimiga, nossa arqui-rival de Roma. Então partiu, espero que seja um grande jogo pra nós, tanto pro time também. Então partiu, jogo em casa, Olímpico de Roma. Que não importa se é em casa ou fora né, até porque a Lazio também aderiu a esse estádio pra ela, então os dois estão em casa. Partiu. Bora lá mano, centro-avante, vamos ver o que eu posso fazer aqui hoje. Na seleção eu faço muito bem jogando centro-avante, inclusive estreiei fazendo um doblete. Coisa rara né, nunca fiz uma estreia assim fazendo um doblete pela seleção. Quem sabe aí agora, jogando como centro-avante aqui na Roma também. Que isso? Aí me mata cara, não faz isso comigo não, não faz isso comigo não. Antes do jogo eu tenho o Real Madrid, eu vou fazer uma coisa dessa comigo cara. Vai de palhaçada. Tomara que seja nada de grave. É, pela demora eu acho que eu não vou voltar pro jogo não. Vai, me lesionado. Ha, brincadeira hein cara. Logo agora cara. Logo agora o cara vai me lesionar. Só pra não jogar contra o Real Madrid né mano. Boa, passe. Se eu fizer, é mitagem. Que isso? Como que eu errei? Ah, tô machucado né. Mas, pô mesmo assim cara. Vai dar uma paradinha pra não, tá impedido ali. Ah, que eu joguei certinho. Agora eu vou já era, vou sair. Mesmo no primeiro tempo por causa da lesão. Ia entrar o Edinho de Zeco. Infelizmente, não deu pra gente. Boa galera, e tá aí mano. Gol do Florenzi. No rebote, ó. O Defrao chutou. Não foi de rebote né. Ou de o erro da zaga. Bela roubada de bola. E tá aí mano, gol do Florenzi por enquanto a gente tá garantindo. Nossos 3 pontos. Beleza, terminou a partida. Garantimos nossos 3 pontos. E vamos, mara que a gente pegue uma boa posição agora. Nessa tabela aí, porque tá muito disputada. Beleza, fui lesionado aí. Não fui escalado pra esse jogo. Contra a Sampdoria. Estamos em 6º né. Subimos uma posição. Estávamos em 7º. E... Tá ótimo, tá ótimo. Estamos 4 pontos da UEFA Champions League. De novo na nossa temporada aí. O objetivo com certeza vai ser a Europa League 1º né. Mas... A gente vai buscar também a UEFA Champions League pra próxima temporada. Beleza, tá aí Rússia 2017. Nada a ver. Copa das Confederações. E também tá Master Cup aí. Depois eu vou mudar o nome. Para a Europa League. Eu acabei esquecendo de mudar né. Bom, não fui incluído pro time. Então... Eu vou ficar lá no banco assistindo né. Esse jogão que vai ser contra o Real Madrid. Vamos viajar agora pra Espanha. Pra gente fazer o jogo agora. Da Europa League que... Eu creio que vai ser um jogão mano. Um jogão. Quanto mais algum a gente fizer aí fora de casa melhor. E espero que a equipe não perca. Vamos dar o nosso melhor aí Roma. Eu acredito na Roma mano. Vicente Calderon mano. Achei que esse é um Santiago Bernabeu. Às vezes ele muda o estádio né. Esse que é ruim. Na Europa League. Esse tema é preto cara. Isso é um tema melhor. Mas tá bom né. Espanha também. Vamos lá então mano. Real Madrid. Que timão hein. Tá todo mundo aí ó. Bale, Benzema. Ó o Nacho acho. Não, Kovacic né. Se eu não sei quem é. Modric aí ó. Nosso elenco humilde da Roma. Mano, se a Roma ganhar vai ser uma coisa incrível cara. Espero que ganhe. Se você perder. Pelo menos perde de 2x1. 3x2. Que sucesso tá ligado. A única coisa que eu peço. Eu só faço um gol mano. Fora de casa. Vai ajudar demais. Rafael. Montblane. 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 É o árbitro de hoje. Vamos lá então. Partiu o jogo contra o Real Madrid. Pela. UEFA Europa. Ligue mano. Espero que seja um grande jogo. Para a gente. Eu quero que o Real Madrid se exploda mano. Partiu. Que passe pro Florenzi. É só fazer moleque. Não. Caraca. Que passe. Do Dzeko pro Florenzi. Ele desperdiçou essa chance incrível cara. Não pode perder uma chance dessa num jogo como esse. Olha só de primeira derroça. Voleio mano. Perigoso. Essa chance. Muito bom. Gostei. Gostei. Tô gostando da Roma. No jogo até agora. Lezardar terminou o primeiro tempo. Duas finalizações. Claras né. Da Roma até agora. Formar melhor no jogo. Defendendo bem. Atacando bem. A gente tá merecendo resultado hein cara. Mas nem sempre que a gente merece a gente ganha né. Mas a gente tá merecendo. Olha o Maicon. Que o Lornau vai fazer defesa segura. Nossa. Contra ataque com o Bale hein. Bale é ouça de segurar. Mas tá lá mano. Tá lá fora já. Chute errado. É nossa. Que passe do Le Rossi. Mas tá impedido mano. Que passe. Meu Deus do céu. Florencio tava na frente. Da linha do Zaga. E foi marcado no impedimento. Mas que passe hein. Olha só. Contra ataque. Boa. Passa pro Gerson. É só fazer moleque. Tô vendo que tá pé esquerdo. Moda a máquina é andar reto cara. Ao invés de escorrer pro gol. Aí a gente tá perdendo muita chance por causa disso. Passamento do Gonalons. Pega. Não. Keylon Navas desgramado cara. Boa jogada. Cara. Benceamento do De Rossi. Keylon Navas tirou em cima da linha. De Rossi pegou de novo. Ele pegou com o braço esquerdo cara. Meu Deus do céu. Keylon Navas tá catando muito. Nesse jogo aí hein cara. Vamos lá mano. Minutos finais. 86 minutos já. Eu quero ver aí. Se dá pra gente ganhar ainda hein. Olha o Dzeko pra cabeça. Não. Gol. Gol. É do Dzeko. Fora de casa. É tudo que a gente precisava. Um gol fora de casa mano. No finalzinho. No finalzinho cara. Não tô nem acreditando que a gente tá conseguindo fazer. Um gol fora de casa cara. É tudo que a gente precisava. Goa Roma. Salvou Dzeko. Salvou mano. Belo gol. E tá aí mano. 1 a 0 em cima do Real Madrid. Por enquanto. A gente tá na frente mano. Com um gol de vantagem. Fora de casa. É tudo que a gente precisava. Nesse jogo de hoje a gente mereceu mano. A gente mereceu. Mas faltam 3 minutos ainda. Muita coisa pode acontecer hein. Vamos lá. Espero que termine agora mano. Droga. Droga mano. Entrou o Cristiano Ronaldo no finalzinho hein. Saiu o Covacic. Entrou o Cristiano Ronaldo. Ó o Borra Maioral. Jogou pro Carvajal. Boa. Estruti mano. Tira. E acaba. Acaba juiz. Boa. Isso. Deu Roma. Deu Roma no primeiro jogo. Agora é torcer muito mano. Pro jogo de volta. A gente fazer melhor que isso. Melhor jogador claro. É de... É de dizer. Mano. Fiquei aí. Na área VIP. Torcendo muito pra Roma. Com o pé machucado. Pro Milan. Também não fui escalado. É... Foi bom a gente ter visto esse jogo. Porque a gente... Talvez não seria... A gente não teria ganhado a partida né. Resultado simulado. É muito difícil ganhar de time grande. Provavelmente a gente vai perder pro Milan também. Aí empatamos. Ok mano. Quanto tempo que eu vou estar lesionado aí cara. Quero saber. Porque se eu não jogar contra o Real Madrid no jogo de volta. Vai ser osso né cara. Pelo menos jogar o jogo de volta. Uma semana restante. Vamos ver quando vai ser o próximo jogo contra o Real Madrid. Tomara que não seja essa semana né. Ferrou. Vai ser essa semana cara. Vou voltar só contra o Ben Vento. Tamo ferrado. Caraca mano. Vou ter que assistir o jogo contra o Real Madrid também ali mano. A não ser que eu volte agora. Não sei né. Vai que eu volto agora. É. Voltei agora. Fui escalado pro banco de reserva. Ok ok. Isso é bom. Isso é bom. E metemos 4 a 1 na Udinese cara. Perfeito. Estamos ali em sexto ainda mais. Os 3 pontos garantidos cara. Caraca. A gente tá 8 pontos da UEFA Champions League. Complicou agora hein. Relaxamos demais cara. E a gente tá na 30ª rodada se não me engano. É um bom lógico coisa aqui hein. Tá na 30ª rodada mesmo. Será que a Europa League de novo cara? Ah a Copa do Mundo aqui ó. Caiu mano em grupo da Inglaterra. É Inglaterra ou osso mano. Pô. A minha primeira Copa do Mundo que eu fiz né. Em vídeo. A Inglaterra me tirou mano. No país 2014. Bom vamos lá agora. Jogo 3 a Madrid. Agora em casa. Aquele gol fora de casa foi muito importante. Nem sei que estádio é esse. Não é o Olímpico de Roma não. Mas como dizem né. Na Europa League troca tudo. Mas estádio até legal até. Não é o Olímpico de Roma 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 não é o Olímpico de Roma. Adanskaiser é o hábito de hoje, se não tiver gol eu volto quando eu entrar em campo, beleza? Partiu em jogo contra o Real Madrid, 16 árbitro final da UEFA Europa League, um azar né, pega o Real Madrid de cara, mas o time não tá dando conta, vamos ver no que vai dar. Parece que eu vou entrar agora aos 47 minutos, inicio em segundo tempo e vou entrar no lugar do Diego Perotti, então estou jogando na esquerda, ponta esquerda, o time tá indo bem até agora, vamos lá, vamos continuar assim até o final do jogo, campo bonito né, eu acho que isso aqui é o Etihad Stadium, se eu não me engano, aqui no jogo isso aqui é o Etihad Estadio, vamos lá, Kovacic chegando, boa The Ross, boa The Ross, e a Frelta que eu aqui embaixo, boa, boa, tá bom, pelo menos não foi cego né, vamos lá mano, segurar esse jogo aí, tá difícil né, o Real Madrid pressionando, mas a gente tá conseguindo bloquear eventualmente, mas é isso aí, o time tá trabalhando a bola bem, não tá dando mole, olha só, The Ross aí, fazendo coisas boas, isso aí, boa, ah, meu, pega, hum, quase que ele perde ali, mano, vocês viram, vamos lá, é nóis ainda, hum, boa, 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 tá bom, valeu Bruno Pérez, tem o Bruno Pérez e o Juan Jesus né, eles são para a esquerda e jogam na defesa, ó, às vezes eu confundo quem é quem, mas lá vem o Benzema hein, boa, calma, 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 calma gente, pô, eu preciso ter jogado pra frente, é o Benzema mano, não deixa, isso, Zagart, chuto, calma, eu preciso ter mais calma agora hein, o quesito de não perder a bola também cara, perder a bola à toa porque o jogador contratar aqui, a gente tá enrolado, boa The Ross, digo mesmo isso, só lançar pra frente que é sucesso, hum, ó o Benzema subindo no co, nossa, lá no cantinho, se vai pro gol o Alisson não pega velho, eu acho que não pega hein, olha só, meu Deus do céu, vai, passe pro The Ross, bateu, sobrou, o Guarani tira dali, boa jogada minha hein, eu tô aqui atrás mano, é só jogar The Frel, ó, boa, tô aqui, tô aqui, isso, ganhei no equilíbrio, enfim, venho, aqui não, bati, aqui, Quelo Navas pega de Zé com a sobra, meu mundo Quelo Navas, tá bom, tá bom, me testado um pouquinho mais forte né, pra espalmar e tamo classificado pra próxima fase, em cima do Real Madrid ainda cara, Roma foi muito guerreira na moral mano, muito guerreira, gostei da atuação do time, aí o The Ross foi o melhor jogador, eventualmente, e aí consegui tirar um 6 e me classificar pro próximo jogo né, porque se eu tiro 5 e meio e não participo, todo mundo sabe disso né, beleza, eu fui escado como um estular pro jogo contra o Ben Vento mano, escado na esquerda, e vamos ver o que a gente pode fazer aí cara, a gente tá em sexto ali, como mostrei pra vocês, estamos 8 pontos abaixo da zona de Champions League mano, o que tá complicando demais, porque tá muito disputado, mas cada partida que passa a gente tá ficando mais longe né cara, é preocupante demais, vai ser até difícil de passar o Milan, chegando a Elos Verona então, não sei o que eles estão de apelão né, porque quando a gente enfrenta eles nem são todas essas coisas aí, que eles estão fazendo no resultado simulado, mas tá aí, 11 pontos atrás do líder, e vamos enfrentar o Ben Vento agora, em casa, beleza, espero que seja um grande jogo, jogando na esquerda ali, Ben Vento não é um time muito bom aqui no jogo né, time mediano, aqui não existe time fraco, existe time mediano né, vamos aí de volta ao Olímpico de Roma né, no jogo onde eu me lesionei, mano aquele carrinho foi, com certeza foi na maldade, vocês viram né, sacanagem ter me deixado de fora o jogo do Terra Magrima, ali, mas classificou né, talvez se a gente jogasse, então faria merda ainda para o time não passar, mas tá aí, estamos classificados para a próxima fase, daqui a pouco já já, vou mostrar para vocês, a gente vai enfrentar na próxima fase, partiu então, Ben Vento, Peguei de primeira, que golaço mano, depois de uma confusão que teve ali, a bola sobrando um para o lado e para o outro, acabou parando no meu pé direito ainda, no pé direito cara, eu larguei o início né, pensei duas vezes, tá aí, 1x0 abrindo o placar, já contra o Ben Vento, a gente tá aqui para pegar a Champions League, tá de bobeira não mano, mostrando para que veio, 1x0, olha os caras chegando, cabeceiro para cima, ainda bem que foi alto hein, agora jogado, olha só, só vai para o Eiralt, boa, que bom que a gente está aproveitando a sobra né, a gente não vai dar bobeira para isso não mano, aproveitar a cada momento, boa, que domínio hein, do Florenzi, e foi falta nele, vamos ver, De Rossi vai fazer, pega o Eiralt de cabeça, em cima do goleiro mano, boa, tá bom, pelo menos ele foi descanteio, ah mano, ele está lá na área, não vai dar não, cruzamento para ninguém, aqui mesmo, pé direito de novo, bola de viada, quase, não é louco hein, o time está jogando bem velho, o cara se entrometeu na frente ali, agora dá para a gente cabecear hein, ah, o Eiralt entrometeu mano, não, o Eiralt de Rossi, mas tá bom, era com ele mesmo né, bom nem chegar em mim provavelmente, boa, que passe do Eiralt mano, pede primeiro, mas não vou mais não, daqui mesmo, nossa, ela relou na trave cara, ou não, era com ele deixado nesse canto aqui né cara, acho que seria sucesso, boa, o passe do Eiralt aproveitei, mandar o míssil para o gol, esses goleiros estão muito insano hein cara, que defesaça, estou gostando do Eiralt cara, está tocando muito bem, estão bem trozados aqui, cruzamento para mim de cabeça, e estava mano, é gol de cabeça, esse é gol meu, mandando a torcida do Ben Vento, cala a boca, está aí mano, de cabeça 2 a 0, agora sim granitindo, os 3 pontos dessa rodada, o Mito está brincando hein cara, o Mito se aporreta no 2014, renasce em 2018, está aí, belo gol, 2 a 0, o cruzamento dos caras, vai fazer, vai fazer ou não, não, boa, estou passando sozinho aqui ó, o Eiralt, me viu, boa, se o Florencio passar é dele hein, não passou, está em mim, hard trick, não, quase que eu faço o meu primeiro hard trick, quase mano, o Eiralt, caraca, está jogando demais o Eiralt, opa, falta não, torcida vai porque o juiz não deu falta hein, está aí, terminada a partida, 2 a 0 com 2 gols meus, belo jogo, belo jogo, 3 pontos garantido, a gente não vai parar em conta, a gente não cansar, a Champions League hein, é o nosso objetivo, beleza, um pouco de evolução, minha habilidade e velocidade foi para 82, a precisão de drible, 79 aí né, a velocidade de drible foi para 83, a precisão de chute 80, e a atitude para 79, o resto é tudo habilidade branquinha né, devolvendo até muito rápido até cara, segunda temporada, o boneco está muito bom, bom, a gente vai enfrentar o Schalke 04, nessa Europa League aí, no jogo, oitava de final, nem tinha visto né, que era o Schalke 04, mas eu fui escalado no banco, e depois tem um grande jogo contra o Elas Verona cara, a gente precisa parar o Elas Verona, que eles estão na nossa frente, e estão ocupando uma posição, de quarto lugar, de terceiro agora né, porque subiu, e ok, ok, Napoli perdeu, isso é bom, agora estamos 5 pontos, de distância da UEFA Champions League, Milan, permanece em quinto, na nossa frente com 4 pontos, ok mano ok, Schalke 04, Schalke 04 não é muito bom não, creio que a gente possa fazer uma boa partida, de salvar quem diz que trave mano, não sei né, vai que trave, bom, tá aí, fui escalado, no banco, com a setinha roxa infelizmente, mas pelo menos, já sabemos o motivo de estarmos no banco né, justamente pela setinha roxa, nem jogar esse jogo aí não, mas já que a gente está no banco, setinha roxa também, não vou ficar esperando para o próximo episódio não né, vamos lá mano, é o Etihad, Etihad Stadium mesmo, acabei de ler ali, estádio com um campo muito bonito né, bom, eu falei que o Schalke 04 é um time fraco, mas eles costumavam apelar, quando jogava no Borussia Mönchengladbach, eles costumavam apelar né, eles e o Wrede Bremer, mas o meu primeiro gol foi contra o Schalke 04, naquele outro Mönchengladbach, vamos ver o que a gente pode fazer, espero que seja uma boa partida, partiu, até que eu estou no banco, quando eu entrar, eu volto, beleza, não sei se eu vou poder fazer muita coisa né, mas, o time podendo fazer, filh, ajuda muito, agora lá, parece que eu vou entrar agora, no lugar de quem? no lugar do Gerson, chegando no lado esquerdo, ok, vamos lá então, é falta para o Schalke 04, o Naldo vai bater, direto, bateu direto, ele é fígado, Wallyson, boa, já tinha roxa, não sei se eu vou poder fazer muita coisa, mas eu entrei bem cedo cara, senão que a gente pode aproveitar bem o jogo, vamos lá, boa, caraca, na hora, o Naldo chegou, aqui mesmo, pé direito, não, como que não foi, como velho, praticamente eu furei a rede, olha só, como que eu não podia trocar, dizia que está muito agarrado, com o zagueiro ali, se eu virasse, era capaz do Naldo vir, pegar a bola de mim, se a tinha roxa, também dá para explicar tudo, a faria desse chute, boa, jogada, que isso juiz, cadê a falta, meu Deus do céu cara, a falta que ele pegou na bola, um carrinho desse, mas eu estou jogando fácil também, eu nunca setinha a roxa, fazendo uma jogada dessa, ah, do zagueiro, domina para frente, cara, ah, grava, está bom, está bom, 0x0, não é um bom resultado fora de casa, mas, está valendo, a gente não tomou o gol, é o que importa, 0x0, o Kjell, foi o melhor jogador aí, do Schalke, 0x4, o zagueiro, geralmente quando é empate, o zagueiro são melhores jogadores, tirei um 6, vai ficar bem, na próxima partida, bem depois de uma cassetinha azul, e é sucesso, não sei se vai ser, não, vai ser contra o Elas Verona, no próximo vídeo, vai ser um vídeo muito insano, porque vai ter, oitava da Europa League, contra o Schalke, também vai ter um confronto direto, contra o Elas Verona, que está em terceiro lugar, tentando descer na tabela, vai ser uma coisa muito importante, para a gente, estar alcançando, a zona de UEFA Champions League, 31ª rodada, e, estamos muito perto, da Champions League, está, olha só o setinho, azul, verde, ok, muito bom, muito bom, eu pedi ser titular, entendi porque eu não fui titular, mas, tudo bem mano, é coisa para o próximo vídeo, e eu espero sinceramente, que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, e seu favorito, que é muito importante, beleza? Então é isso, valeu, falou, e, até a próxima, eu vou ter que mudar o nome da Europa League, depois né, que vai ficar Master Cup, vai ficar meio feio, é isso aí, muito obrigado, e, até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Tchau, 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 Tchau,